Atenção, golpistas continuam, porque há um bom tempo eles vêm fazendo isso, duplicando anúncios em sites de compra e venda e fazendo várias vítimas. Os bandidos são tão bons de papo, um papo muito bacana, que eles conseguem enganar tanto a pessoa que está comprando, quanto a pessoa que está vendendo. E esse golpe só funciona, só dá certo, porque as duas pessoas, quem está comprando e quem está vendendo, aceitam participar de uma mentira. Marcelo Vidal, conta pra você. Este homem que não quer se identificar foi vítima de um golpe. Ele viu um anúncio na internet de uma televisão 43 polegadas e fez contato com o vendedor. Acertaram o valor e a data da entrega do aparelho. Só tinha um detalhe. O homem que estava vendendo disse que estaria trabalhando no dia e que uma cunhada iria levar a TV. Venham cinco pessoas para entregar a televisão. Duas pessoas ficaram fora da residência, dentro do carro. E três pessoas entraram para fazer os testes da televisão, no caso que seria. A vítima chegou a pagar mil reais pelo aparelho. O pix foi feito na frente das pessoas que foram levar a TV. Mas ao mostrar o comprovante, veio a surpresa. A conta informada era a do golpista. O grupo que fez a entrega disse que não conhecia o homem para quem a transferência foi realizada. E resolveu pegar o aparelho de volta. A vítima morava com a esposa nesta kitnet. Mas depois que tudo aconteceu, o casal resolveu se mudar. Até por medo, já que os golpistas tinham o endereço daqui. Um cômodo pequeno, deste lado ficava a cozinha, do outro lado aqui uma sala. Inclusive o sofá ficava aqui, ó, debaixo desta janela. A televisão seria instalada nesta parede. Inclusive horas antes do aparelho ser entregue, o rapaz chegou a instalar este suporte, na esperança de colocar a TV aqui. O rapaz procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. A vítima pode ter caído no golpe do falso intermediário. Mais comum em negociações de compra e venda de veículos. Ele pede para ambos que não conversem entre si. Para um ele inventa uma história e para outro ele inventa outra história. Então essas pessoas vão se encontrar, elas não vão comentar ali a pedido do criminoso, né, que se coloca como comprador e como vendedor, sobre o valor do veículo e nem sobre nomes. Então assim, como ambos estão interessados em vender e outro em comprar, eles fecham o negócio, vão até para o cartório e no momento ali que vai, que é para ser feita a transferência do veículo, o criminoso pode inclusive fazer que o vendedor acredite que o dinheiro foi depositado na conta dele. Eu estou feliz com um falso comprovante de deposto. Nessa conversa, o golpista dizia que a cunhada já estava chegando e pede para a vítima já fazer o PIX. Agora, sem dinheiro e sem a TV, fica a revolta de ter caído num golpe. Agora fica o prejuízo, né? Complicado. Servir de elétrica também para as outras pessoas. Você tem esperança de receber o dinheiro de volta? Cara, eu acho que não, é muito difícil. Algo que deve gerar bastante preocupação é quando a conta bancária indicada para o depósito do dinheiro não esteja em nome da pessoa que anunciou o veículo. Isso é um grande sinal de fraude. Obrigado. 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 Obrigado.